Olá pessoal, esse canal é o único, pelo menos que eu conheça, que recebe regularmente sugestão de vídeos e as acata. Isso torna realmente muito democrático, além de ampliar muito o debate sobre a história, principalmente sobre a história da igreja. Os pedidos, eu já disse isso, mas eu sempre vou repetir, eles podem ser feitos tanto nos comentários do YouTube, quanto em mensagens no Instagram. Quem é inscrito, ele tem uma certa prioridade na publicação dos vídeos. Explicando melhor, se um não inscrito sugerir um vídeo que o canal entenda que seja interessante, ele o publicará. Agora, se houver duas sugestões igualmente interessantes, o canal irá priorizar a de um inscrito. Sim, mais uma coisa, quando responderem as perguntas, quando os amigos responder as perguntas que o canal regularmente publica, seria interessante se vocês, nas mensagens relativas a mensagens relativas a essa pergunta, vocês simplesmente informassem a sua resposta e o seu nome. O canal, ele resolveu informar quem acerta as questões. Então, na publicação das respostas, das respostas, da resposta relativa àquela, aquela questão, sairão os nomes dos que acertaram. E procurando, e procurando ele ser mais democrático, nós resolvemos aceitar sugestões de questões. Vejam, além de sugestões de vídeos, nós estamos aceitando sugestões de questões. Essas sugestões, elas deverão ser enviadas apenas via Instagram, para que as demais pessoas não tenham acesso a elas perguntas antecipadamente. Quem desejar enviar questões, ele deve as colocar em forma de múltipla escolha, com cinco alternativas, apresentando a sua resposta. Também deverá indicar o seu nome, para que o canal possa dizer quem as enviou. Caso a questão seja extraída de alguma prova, é importante indicar a fonte, por causa dos direitos autorais. Bom, mas vamos agora ao vídeo sobre Pio X. Humilde, caridoso e conservador. Se fosse necessário resumir quem foi Pio X em adjetivos, eu traria esses três. Giuseppe Melchiori Sarto foi Papa durante o período de 1903 a 1914. Vindo de família Humilde, Giuseppe sempre foi estudioso. Enquanto Papa, ele foi responsável por uma reforma, por reformar, ele foi responsável por reformar as liturgias e por reafirmar a autoridade dos pontífices e da doutrina católica. A sua humildade e o seu bom humor o tornaria muito popular entre os fiéis e entre o clero em geral. Nesse vídeo, que foi uma sugestão de diversos inscritos no canal, dentre eles o Melchior Júnior, vamos falar um pouco sobre Pio X, que foi um importantíssimo Papa para a igreja. Então vamos lá. Giuseppe nasceu em 2 de junho de 1835 em Riese, uma pequena cidade do norte da Itália em uma família Humilde de Camponeses. Estudou no seminário de Pádua, tendo sido ordenado sacerdote aos 23 anos. Ele mostrou enorme aptidão para a teologia e para o direito canônico, tendo se aprofundado nos estudos de Tomás de Aquino. Competente, ascendeu na hierarquia da igreja com facilidade. Em 1884, foi nomeado Bispo de Mântua e em 1893 tornou-se Patriarca de Veneza. Nesse mesmo ano de 1893, no dia 12 de junho, foi feito cardeal pelo Papa Leão XIII. Em 20 de julho de 1903, falecia o excelente Papa Leão XIII, queridíssimo dos católicos. Substituí-lo seria uma tarefa difícil. O primeiro conclave do século XX começou com essa missão e acabou se saindo bem. A simplicidade e experiência de Sarto contaram ao seu favor. Além do mais, entendia-se que era o momento de escolher um Papa conservador para fazer frente ao modernismo. Tudo isso aliado ao seu conhecimento teológico, o fizeram. Fizeram de Sarto, o fizeram de seu candidato predileto e vir a ser eleito em 4 de agosto. Fala-se que ele hesitou bastante antes de aceitar assumir o pontificado, porque ele não se achava à altura. Mas acabou, graças a Deus, aceitando. Ao escolher o nome de Pio X em homenagem ao Papa Pio IX, que foi o Pio IX, ele foi conhecido por lutar contra os liberais e lutar pela supremacia papal, Sarto antecipou o que viria a ser o seu pontificado. Uma das mudanças mais importantes introduzidas por Pio X foi a reforma litúrgica. Em 1903, ele publicou o moto próprio chamado Tralé Solicitudini, que buscava restaurar o canto gregoriano e a música sacra na liturgia. O moto próprio é uma das espécies normativas da igreja católica expedidas diretamente pelo próprio Papa, fruto da sua decisão pessoal. Pio X reduziu a idade da primeira comunhão para sete anos, conhecida como a idade da razão. Ele desejava que as crianças recebessem a comunhão o mais cedo possível, a fim de promover uma devoção mais profunda ao sacramento da Eucaristia. Outro aspecto significativo do Papa de Pio X foi a sua luta contra o modernismo, o qual ele classificava como a síntese de todas as heresias. O modernismo foi uma corrente de pensamento teológico que surgiu no final do século XIV e tinha do padre francês Alfred Luiz o seu maior defensor. Ele propunha uma abordagem mais liberal e adaptada da fé católica aos avanços da ciência e da cultura moderna. Através da sua encíclica Paissine Dominique Grex, Pio condenou proposições que, segundo ele, minavam o dogma tradicional do cristianismo. O modernismo, ao procurar conciliar religião com teorias científicas, acabava por enfraquecer certos dogmas tradicionais. Numa atitude vista por muitos como autoritária e pouco democrática, Pio exigiu que todos os clérigos, professores e escritores católicos prestassem o juramento antimodernista. O Papa chegou a promover comissões de censura para examinar e aprovar a publicação de livros teológicos a fim de evitar a disseminação de ideias modernistas entre o clero e o povo. Chegou-se a criar uma rede que visava informá-lo sobre atividades de defensores do modernismo na igreja. O padre francês foi alvo de perseguição e acabou sendo excomungado em 1908. Pio X, ele demonstrou uma grande preocupação com a evangelização e a expansão das missões católicas em todo o mundo. Além disso, ele também mostrou a sensibilidade às questões sociais da sua época, condenando o trabalho infantil e a exploração dos trabalhadores. O Papa promoveu a encíclica Il Forma Proposito, em 1905, na qual encorajou os leigos católicos a se engajarem na ação social e política em conformidade com os princípios da doutrina social da igreja. Era dever de todo católico trabalhar para a melhoria da qualidade de vida dos menos favorecidos. O Papa defendia a comunhão diária, o que o tornou conhecido como o Papa da Eucaristia. Grande especialista em direito canônico, ele iniciou um processo de codificação que culminou na publicação de um código em 1917 pelo seu sucessor Bento XV, que a propósito também foi um excelente Papa. O Papa Pio X faleceu em 20 de agosto de 1914, vítima de pneumonia, tendo sido canonizado pelo Papa Pio XII em 1954. Sem sombras de dúvidas, ele foi um líder humilde, mas de personalidade forte, que procurou preservar a tradição da igreja, tendo nesse ponto, de certa forma, no entender do canal, exagerado na mão. Sem embargo, o seu pontificado foi importantíssimo para a igreja católica. É isso aí, pessoal. Valeu!